Música Me derrubaram aqui Estamos aqui no meu último vlog de viagem Porque já estamos voltando por aqui Por isso que o nome do titular KDLINE YouTube de voltar ao lar Entenderam? Entenderam? E hoje estou aqui com elas duas Como sempre não dava pra pautar Porque elas estão viajando comigo Infelizmente Que? Brincadeira Aí A gente já está no ônibus Indo pro aeroporto E eu quero que vocês deixem o like Se inscrevam no canal Bora pro vídeo Coloca a venda aí editor Eu sou editor, me esqueci Vou colocar aqui, peraí então Bongo lá, bongo cia 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 Parlami del Sud America Que? Quello que dicono laggiú Forse fantasia e nulla più Bongo lá, bongo cia 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 É davvero così fantastica Dimmelo con sinceridade Nelle notti a Rio Que se faz com vocês, né? Fra mambo e cia 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 Oh 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 Bongo lá, bongo cia 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 Parlami del Sud America Dimmelo, com sinceridade, nas notas a Rio que se faz. In testa bello mettere, cappelli a pan di zucchero, con cuore sempre in fremito. Ai 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 ai, chissà, chissà, per mille strade cantano, per mille piazze danzano, le ore più non contano. Fra mambo e cia, 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 oh oh oh, bongo la, bongo cia cia cia, parlami del Sud America. Dimmelo, com sinceridade, nas notas a Rio que se faz. Olha que legal, Clarinha. Olha só, Pop It, uma bolsa de Pop It. Quanto aqui é, chuta? É mais de 300 reais. 400 e 49. Eita desgraça! Olha, a outra. Peraí. Peraí. Faço que nem esse aqui. Deixa o like no vídeo. Aperta aí, vai. Pra eu triscar. Ah, que delícia. Satisfação. Nossa, lindo! É mais satisfatório que Pop It, galera. Piscai. É muito gostoso, sério. Olha, não, sério. Olha isso, Clarinha. Olha só. Muito bom. Sério, é muito bom. Muito bom, muito bom. Fisca, fisca tudo nisso. Fisca tudo nisso. Aperta aí. É. É muito bom. Aperta aí, olha só isso aqui, ó. Olha só que tem aqui a historinha dos livros, ó. Fete Tepã, Alice no País das Maravilhas, Pinóquia. Também tem um vagabundo e a dama. Três juntos. Aí tem uns bonequinhos aqui no final. Sério? Brilhinho. Ó, Pinóquia. Pinóquia. Aperta é pã. É. Deixa eu ver o nome. Histórias Encantadas. Ei, tá desgraça! Histórias para dormir. E olha quem tá aqui. O Buzz. Qual será que é a história dele? Tava na cara do meu colega um dia desse. Aí eu beijei ele. Do nada. Aí ele falou... Aí ele deixou, né? Eu falei, mano, tu é gay. Tu deixou te beijar, né? Aí tipo, eu comecei a rebolar nele. Dessa vez não apita nada aqui, tá? Não sei. Eu não faço garantia. Se a gente tá também não vai dar pra gravar. Homem-Aranha, acho que tá em tudo que é lugar esse Homem-Aranha. É. É. Já está aqui no aeroponto, eu com a minha mãe. E já já estamos indo embarcar pro avião. Quanto você... Dance, dance, e... 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 Caralho, desu... Bongo lá, bongo cia cia cia, parlami del Sud-America Quello que dizem lá fora, forse é fantasia e nada mais Bongo lá, bongo cia cia cia, é davvero così fantastica Dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa In testa per lo mettere, cappelli a pan di zucchero Con cuore sempre infremito Ai, 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 qui sa, qui sa Estamos aqui no aeroporto de São Paulo, né Clarinha? Sim, oi gente, tô famosa, confia Tá mesmo, confia, confia Famosa pra te odiarem, pra retear Retenha ela Daqui a pouco já estamos indo para o avião Pra Brasília Exatamente Ô garota inteligente Menino inteligente Olha, mostra o filho Dá pra girar? Vamos chegar aí em Brasília É provável que agora a gente vai almoçar Porque eu tô com fome, né Mãe? Dá, Mãe Mostra pra vocês quando eu estiver dentro do aeroporto E ainda tô aqui na pista Eu tô aqui jogando de bom no mural diário do Fortnite Eu decidi que queria mostrar pra vocês como é que é A skin que eu uso no Fortnite Vamos lá então Vamos lá, em geral esse é o combo que eu uso É, eu uso a skin do Homem-Aranha do filme Sem Volta para Casa Aí Eu uso como escudo do Capitão América Que vira uma picareta E uso com o aparante do sofista prateado E também uso essas teias Aí tem os emotes Vamos lá Tem esse emotes aqui que ele vira Que ele mostra a cara do Tom Holland Aí tem esse de motinho Também tem esse Minha dancinha E também tem a choradinha Tem o é você daquele meme O abraço de urso E a risada Mas também Eu uso esse envelopamento Só pra Só pra Veículo mesmo Mas Tem vários combos que eu fiz Um monte de combo aqui Tem do Edbrook do Carnage Ó Tem do Cobra Kai Tem do Homem-Aranha do Wendrell Na verdade Todos sabem que esse daqui não é o Wendrell Garfield Mas com ele também uso o mesmo combo Mais ou menos Ó Eu uso o mesmo emoji pra todos Aí eu uso o escudo do Capitão América E vira picareta também É isso Volto mais Volto quando eu tiver mais Que é o interessante E aí E aí E aí E aí E aí Galera, a gente achou aqui a loja da Peticas, olha só, tem as garrafas, Capitã América, a Medi-Ferra, Hymn, Root, Black Panther, Deadpool View, Mulher Maravilha, tem também umas canequinhas daora, uns agasalhos, esse da Katsuki, da Katsuki, quem viu a série do Loki vai entender essa referência, aqui tem várias coisas daorinha, uma roupa, blusa do Homem-Aranha, do novo traje, do traje da Vesso, e outros do Homem-Aranha, Naruto também, tem essa aqui do Thor, que é Deluxe, por isso que é Faro, tem um do Homem-de-Ferra, um do Hulk também, um do Gabriel Marqueiro, o Thor, tem uma do Especidiana aqui, do Lebron James, o do Neutunes, um do Batman, Arlequina também tá aqui, tem Ariel, Tiana, um do Naruto, aí tem mais alguns daqui, tem esse do Mortal Kombat, outro da Tiana, um da Raya, outro do Naruto, esse daqui eu não sei do que é, e nem esse, se vocês souberam do que é esses dois aqui, coloquem aí nos comentários, e tem roupinha até pra cachorro, aí, quando achar a coisa mais interessante, a gente vai ver aqui, pelucinhas, pera aí, vou chamar uma pessoa ideal, chamei a minha prima aqui, e olha só Clarinha, igual tu, parece o teu chifre, parece o teu chifre, roubou a minha piada, 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 otária, roubou a minha piada, é verdade, olha aquele lá de futebol, que é uma bola que dá pra jogar no, no, em casa, olha só, parece tu, uma barata, também tem mais coisinha aqui, mais cachorrinho, parece tu também uma aranha, ah cara, não tá mais legal, também tem as lagartixas aqui, tiranossauro rex, gente, eu não sabia que fortnite tem brinquedinho também não, é esse aqui do fortnite, um brinquedo, fortnite já ganha dinheiro com skins, agora ganha com brinquedo, olha só o coringa do fortnite, tem ele versão padrão aqui também, eu sou a verdade, eu sou a justiça, porque eu sou Batman, eu sou Batman, não é sério, eu sou Batman, eu sou Batman, só que pobre, e sem poderes, porque eu, eu tô cansado, eu sou Batman, tô com sono, não pode se apanhar no Batman, porque eu sou Batman, você é retardado por acaso? não dá de onde a gente tava galera, aqui está o garfinho ó, olha só aqui a mãozinha dele, eu sei que no filme daqui é feito de massinha, isso de palito, ele é um garfo plástico, esse daqui é de ser arame, só que é tudo borracha, pra não ficar legal pras criancinhas, munição de Nerf, além do mais, é Nerf ou nada, olha só que eu encontro aqui o Rogério, meu nome é Rogério, prazer em conhecê-lo Rogério, pega, vou te mostrar um tour pelas coisas que tem aqui, tá bom, aqui tem um boneco de fortnite, mais outro de fortnite, mais um de fortnite, e tem mais outros vários de fortnite, tudo que é lugar, também tem esse negocinho aqui dos Vingadores, pessoas dos Vingadores também, e é isso, acho que é só esse meu papel, até mais galera, mais brinquedinhos, tipo esse daqui do carros, já só, sei lá pra com marquinhos, faz cateau aí, não? Tá bom então. Sabe qual que é o carro que todo mundo tem crush nela? A Crush Ramírez. Tá tão engraçado hoje, seu filho do mar... Fortnite aqui, o Bola8. Como fazer um livro, mas isso daqui, até eu sei fazer, tu só pega um monte de papel, e fica escrevendo qualquer merda, né Felipe Neto e Lucas Neto? Chocolate é de outro país. Caraca meu nobre, um Oreo do Batman. Será que não se chama Oreo assim? Bate Oreo? Bate Oreo. Deve se chamar Bate Oreo isso. Como é que aquilo tem demais? Ó, é de passe aí. Colocou o logo do Batman. Vende por mais de 300 reais, zoeiro, zoeiro. Galera... Devia ter um desses. Só que não, só que não. Pessoa é preguiçosa, né Clarinha? Mas a pessoa é preguiçosa. Bom galera, já estamos embarcando, como nas outras vezes já já. Estamos indo lá pro avião. Olha que as transitoras tão fazendo aqui. Dá um oi pra câmera. Dá um oi pra câmera, Clarinha. Vai. Galera, acabamos de chegar aqui em Rio Branco, Acre. Estamos aqui no Denzi Parque. E depois... E depois eu mostro com detalhes. Oh, é um, deixa eu ver com nem mesmo. Da outra vezinho... Tá ok. Aí você chega bem. Pra ver com ele. E aí você deseja em casa de ver aí. E aí você vê oi. galera já estou indo aqui para minha casa e como a viagem terminou o vídeo ele também vai terminar não sei se vocês estão me vendo muito mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo e do vlog tudo que eu fiz se inscreve no meu canal, deixe seu like e até o próximo vídeo, falou! Tchau! 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 Tchau!